Música Meninas, aqui eu estou pra gravar um tutorial pra vocês Tem tempo que eu não me empolgo tanto sobre um tutorial desse jeito Mas eu fiquei super empolgada, deixa eu contar por quê Eu estava planejando gravar um tutorial sobre o Golden Globes Eu ia gravar de uma e acabou que eu falei Ah, mudei de ideia, pegaram a minha ideia, tudo de brincadeira Mas mudei de ideia e resolvi gravar esse da Eva Longoria E eu falei assim, gente, é um tutorial tão lindo, cabelo preso Eu adoro um cabelo preso, topete pra cima Eu falei, então vou gravar esse tutorial Gente, eu estou até empolgada, até com roupinha hoje Coloquei até vestido pra gravar Pensa na empolgação da criança Então, aí eu fui e falei, gente, mas só que a maioria das fotos Não tem como você ver muito bem a maquiagem, sabe? Não tem aquele... dá pra você ver a pele A pele tá linda, maravilhosa E eu falei, então vou gravar um tutorial do cabelo e da maquiagem E ontem eu estava pesquisando online E eu vi, entrei no Twitter da Eva Longoria E eu vi quem fez a maquiagem dela E sabe aquela hora, no intuito, eu falei Eu vou perguntar à maquiadora o que ela fez realmente na maquiagem Na hora eu perguntei, mandei um tweet pra ela E ela super humilde me respondeu, gente, exato A maquiadora da Eva Longoria me falou os produtos Não falou os produtos, mas me falou os tons que ela usou E o processo que ela fez Eu quase enfartei na hora E era super tarde Eu falei, eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito E eu falei, pronto, foi a confirmação Que eu realmente tinha que fazer esse tutorial Mas a maquiagem foi feita pela... Deixa eu ver aqui no meu Twitter A maquiadora dela é Makeup by Elan Posso estar falando errado E ela foi super, super gente fina E me deu as dicas do produto A maior força pra fazer Ainda falou o que eu tinha que fazer Ainda mostrar, mandar o vídeo pra ela Então, here it is, Elan Thank you so much I totally loved the look And this is my final product Thanks to you for letting me know What the color and everything that you used on Eva Thank you so much I hope you show it to Eva So she can watch it as well Então, também tô fazendo Fiz um pouquinho em inglês pra ela entender Que eu falei pra ela que ia mandar um shout out pra ela em inglês Se inscreva no nosso canal Visite o nosso blog Fique por dentro das novidades E esse tutorial, gente, é bafo As meninas que vão se casar Que têm pedido ideias de cabelo, maquiagem Que vão se casar Esse cabelo é super bafo Pra quem vai se casar Eu usaria, assim, sem nenhum problema É um estilo que eu usaria no meu casamento Então eu acho que é uma boa ideia pra vocês Beijo, beijo, beijo Até o nosso próximo tutorial Tchau, tchau Fiz esse olho Vamos passar pra esse Já corrigi minha sobrancelha E coloquei um pouquinho de corretivo na pele Pra não assustar vocês Mas então Vou começar iluminando minha sobrancelha com o NYX Na cor 03 Aquele primer Eu Uma leve espalhada Eu vou usar o primer da Da Urban Decay O Primer Portion Eu aplico em toda a minha pálpebra Espalho Agora eu vou passar o primer da NYX de novo Pra igualar o tom da minha pele Agora eu venho com essa corzinha Que é a Silk Caramel da Mary Kay Ela é como se fosse um nude E eu aplico em toda a minha pálpebra Pra dar uma base pra pele Pro olho, quer dizer Agora eu vou marcar o meu côncavo Eu vou marcar o côncavo Com o marrom Eu vou usar o Cinnabar Da Mary Kay também Como a primeira cor Eu venho com essa cor também Da Mary Kay A Spun Silk Que ela é bem assim É da Mary Kay também Ela tem um pouquinho de De brilho E eu vou Com o mesmo pincel Que eu usei no início E eu aplico bem No canto interno Assim do olho Pra dar uma iluminadinha Eu venho com esse marrom Que é o da MAC O nome da cor Cordore 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 É um marrom Eu vou deixar o nome aqui abaixo E eu dou a marcação Assim Agora eu vou vir com esse Que é o dourado Que nós vamos usar É da Da L'Oreal É o Ineffable Infallible Infallible Shadow Da L'Oreal Da L'Oreal A cor É Infallible Infallible Shadow Eternal Sunshine Pincel 238 Da MAC Também Essa daqui Do que você tiver E eu pego Tiro um pouco Do excesso E eu começo Passa o lápis Preto Passo o lápis preto A máscara A máscara Que na maquiagem Tem Muitos Vou passar para a parte Para a parte mais Interessante Do look Que é Os cílios postiços Eu vou usar Os cílios individuais E eu vou aplicar Eu vou usar A cola Dual Mesmo Aplico ela Na Na Atrás da minha mão E fico Bom De acordo com a maquiadora Ela usou muito Cílios postiços Eu vou usar Uma coisa Que eu já usei Aqui Que foi que eu usei Primeiro E eu não sei Esse aqui é o maior Que tem É o mais longo Eu já coloquei A cola na minha mão E para facilitar Na hora de pegar Ao invés de eu pegar Assim Eles virado Assim Deixa eu ver Se tem como fazer Assim Eu pego Ele já virado Para baixo Assim Que me ajuda Entendeu Eu já viro A cartelinha De cabeça Para baixo E eu pego Um tomara que dê certo Porque as vezes De primeira Não dá certo E Pegar um E eu molho A pontinha Dou uma esperada E vou Colocando Os cílios postiços É bem mais fácil Esse, né Do que o De Aquele que é uma linha O straight Pela primeira vez O meu amado Delineador Líquido Me deu um probleminha Nesse vídeo Não sei porquê Mas eu consertei Mas eu consertei Só que Como eu estava Muito perto Da câmera Perdeu Meio que O foco Mas ficou Até bonito No final Ficou Meio tortinho Assim Mas eu consertei Bastante Mas eu acho Que vocês vão gostar Do resumo Eu preparei Eu preparei a pele Coloquei Já um pouquinho De corretivo Então já vou Aplicar a base A base Que eu estou Usando É essa True Match Luminous True Match Luminous É a nova Foundation A nova base Da L'Oreal Eu tenho a cor N78 E a cor 68 Que é um neutro E um cor Porque como eu sempre falo Achar base Para a minha pessoa Não é legal Então eu vou misturar As duas E vou usar O pincel 138 Centro E alguma coisa Da MAC Um pouquinho De uma Um pouquinho Da outra Misturada Vamos ver Eu não testei ela Antes não Meninas Eu estou Usando Eu preparei A minha pele Antes Eu passei Um corretivo Quer dizer Passei Um primer Essa base Ela promete Uma pele Bem iluminada Então Vamos ver Como vocês sabem Eu não consigo Viver sem Vou usar O meu Concealer O meu corretivo Da MAC Eu estou Usando O Prolonga Wear Eu vou só Dar uma Leve Batidinha E agora Vou esfumar Com o pincel Pra ficar Um efeito Bem Natural Aí Pra experimentar Também Eu comprei Essa canetinha Da Magic Luminaire Que também é uma canetinha Que promete iluminar Então eu vou passar Ela no Bridge do meu nariz No ossinho do nariz Da Aquela iluminada Pra contorno Eu vou usar O MAC Pro Sculpting Cream Na cor Richly Hand Vou usar Com o pincel 109 Molho o pincel Assim Mas que ele seja Cremoso Mas eu não quero O efeito Como a maquiagem É uma maquiagem Bem iluminada Eu não vou passar Muito pó Vou usar Mineralize Canfinish Vou passar Só onde Junta Pó mesmo É óleo Odeosidade Óleo Eu vou passar Onde Junta Óleo Meu Deus do céu Onde Junta Odeosidade Nós vamos Usar Um blush Da Minha Paleta Que eu tenho Da Lafem Eu quase não uso Eles usam Quando eu faço Cliente A maquiagem Ela falou Que tem um blush Mais pro Pêssego Então Eles não Tem nome Por isso que até hoje Eu nunca fiz resenha Esses blush custam 5 dólares Super pigmentado Mas é porque Não tem nome Eu molho um pouquinho O pincel Porque se passar muito Fica nem uma palhaça E Tá vendo como que sai muito Falei Se passar muito Fica nem uma palhaça Não deu outra Favorita Eu vou misturar Dois Eu vou misturar O Soft and Gentle E o Gold Deposit Maquiagem Não se tem regra Pra maquiagem Desde que fique bonito Eu vou Gente o povo aqui em casa Fala alto Você tá escutando isso? Oh my god Isso tudo porque eu falei Eu vou gravar Por favor Fique quieto Ninguém me entende Ninguém me entende Ninguém me leva a sério O batom Literalmente Vou passar um lápis nude Daqui é da Jordana E Nossa Tamiris Ellen Nascimento Um pouquinho Do Lip Tarte Eu quase não uso ele Né gente De usar mais Isso aqui é o Nude É o Hush 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 Agora eu vou vim com o Gloss Porque tá com muito Gloss Esse Gloss aqui é o Gloss Clear Da MAC Que faz mil e uma utilidade Vou usar ele Então meninas A maquiagem é isso Vamos pro vídeo do cabelo Vem me acompanhar pro vídeo de cabelo Beijinho